Mais um super vídeo no canal pra vocês, siga no Igor falando, tá? Nosso tema de hoje são os pensamentos secretos dele ou dela. Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber quais são os pensamentos secretos dessa pessoa. Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal verde. Para as pessoas que estão no relacionamento sério, tá gente? Pra pessoas que já foram casados ou casadas ou estão morando juntos, relacionamento sério. Opção 1 é o cristal amarelo, é o cristal dourado. Opção 2 é o cristal verde, pra pessoas com relacionamento sério. Opção 3 é o cristal vermelho. Opção 4 é o cristal roxo. Opção 4 é o cristal amarelo, é o cristal amarelo, é o cristal amarelo, é o cristal amarelo. Mas nunca tiveram nada sério, tá bom? Vamos descobrir os pensamentos secretos dele ou dela. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é importante para o crescimento do canal, por isso que eu sempre peço aqui, tá bom? E é uma troca de energia, à medida que você ajuda o canal, você também é ajudado ou ajudada. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Tem gente que fala, que manda mensagem, ah, você não responde, mas quer mandar mensagem meia-noite, eu não vou responder nunca. A coruja é o logo do canal, tá gente? Eu não sou coruja não, eu durmo. Vamos lá para você que escolheu o cristal dourado aqui, tá? Vamos descobrir os pensamentos secretos dessa pessoa. Traz para cá a sua energia, mentaliza aí essa pessoa. E vamos descobrir. Lembrando, opção 1, cristal dourado, para pessoas que estão no relacionamento ou já tiveram um relacionamento sério. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vários áudios aí de clientes que conseguiram seus objetivos através do nosso canal. Isso é muito gratificante, pessoal. Bom, vamos ver aqui quais são os pensamentos secretos dessa pessoa em relação a você. Vamos organizar aqui. Os pensamentos secretos dele ou dela. Traz para cá a sua energia. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal. Portugal participa muito do canal, gente. Pessoal da Suíça, Suécia. Muita gente da Espanha também. E vocês do Brasil, não precisa nem falar, né? No Brasil, o lugar que mais tem participantes é o pessoal de São Paulo. O pessoal do Rio de Janeiro já está igualando essa marca aí. Então vamos chegar também forte aí, pessoal. Para que possamos sempre fazer o nosso canalzinho crescer aí. Vamos descobrir os pensamentos secretos dessa pessoa. Para você que já teve relacionamento sério ou está no relacionamento sério com essa pessoa. Quatro de pau, gente. Qual o desejo secreto dessa pessoa? Qual o pensamento dessa pessoa? Essa pessoa aqui, para você que já teve um relacionamento ou tem, Essa pessoa deseja ter com você. Primeiro eu vou falar para quem está afastado, tá? Essa pessoa, o pensamento secreto dessa pessoa, seja aonde essa pessoa estiver, É de ter você novamente. É de voltar a ter amizade com você. Muitos aí realmente estão afastados. E essa pessoa pensa em ter um relacionamento com você ainda. É um desejo secreto que essa pessoa tem. Essa pessoa não pode demonstrar isso no momento, tá? Ou não quer demonstrar no momento. Mas o pensamento secreto é de ter você. Por mais difícil que você possa estar passando aí, Uma situação difícil que você possa estar passando, Esse ser humano pensa sim em você, tá? Pensa numa nova oportunidade, pensa em ir atrás de você. Muitos aí, para que essa pessoa possa ir atrás de você, Essa pessoa tem que fazer uma viagem, tá? Ou essa pessoa pensa em te convidar para fazer uma viagem, Mas isso não importa, adapte a sua situação. Essa pessoa aqui pensa em você, tá? Muito, não é pouco não, gente. Independente do tempo que vocês estão afastados, Essa pessoa acredita muito ainda, Que ainda vai haver alguma possibilidade de vocês se reaproximarem. Essa pessoa tem isso muito forte na mente, tá? Esse é um dos pensamentos secretos. Qual outro pensamento secreto, Igor, dessa pessoa? Bom, o pensamento secreto que essa pessoa tem relativo a você também, É que sabe que errou com você. Essa pessoa sabe que foi o pivô ou a pioneira, Foi o culpado, né? Foi a pessoa culpada por vocês não estarem mais juntos. Essa pessoa tem essa consciência, Isso traz uma tristeza para esse ser humano aí, tá? Só que, como eu te falei, Essa pessoa ainda acredita muito na possibilidade de um retorno, tá? Essa pessoa pode pensar em fazer algum tipo de magia, Ou você está fazendo algum tipo de magia, Oração, rezas, Para que essa pessoa volte para os seus caminhos. Independente do que seja aí, Isso realmente está mexendo com a cabeça desse ser humano, Aonde coloca dúvidas na mente dessa pessoa. E essa pessoa, um dos desejos secretos, Um dos pensamentos secretos, É que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha Para poder, sim, Regressar para os seus caminhos, né? Essa pessoa vê em você uma possibilidade ainda De felicidade. Essa pessoa, seja aonde estiver, Não está bem. Se estiver no relacionamento, Está no relacionamento por estar, Não tem amor. Se a pessoa está mais fria do que antes, A vida dessa pessoa piorou muito Depois que se afastou de você. Vejo aqui esse ser humano querendo, sim, Te reencontrar para te oferecer Algum tipo de estabilidade. Ou te dar razão De alguma coisa que você possa ter falado Para ele ou para ela. Aqui essa pessoa acredita ainda Que as coisas vão se acertar entre vocês. Essa pessoa pensa isso Porque vocês estão muito conectados. Por que você pensa muito nesse ser humano? Porque essa pessoa pensa muito em você. Isso é uma conexão de vidas passadas Que sempre, sempre fica indo e voltando Para poder realmente ligar vocês. E aqui fala Que vai haver uma nova oportunidade Para vocês conversarem E tentarem se acertar. E os pensamentos dessa pessoa secretos São realmente em resolver os obstáculos Para vocês poderem se aproximar. A carta 3 de copas aqui fala o que, gente? 3 de copas fala que muitos de vocês Sabem que essa pessoa está com alguém. Só que essa pessoa aqui, gente Querendo ou não Essa pessoa tem amor por você E está com muitas dúvidas Se está com alguém Está com muitas dúvidas Está prestes a jogar tudo para o alto Porque não está feliz. E essa pessoa realmente quer você novamente. Depois que se afastou de você O sentimento dessa pessoa por você aumentou. Então esse ser humano hoje carrega várias dúvidas na mente Porque gostaria de estar ao seu lado. Então, ou seja, os pensamentos secretos Os desejos secretos dessa pessoa Que você trouxe para a mesa de jogo Que você já teve relacionamento É estar com você novamente. Seja por causa de um feitiço Seja por causa de amor Não importa o porquê. Mas essa pessoa pensa em você Deseja você Por isso que você também não para De pensar nessa pessoa Agora eu vou falar para quem está Como um ser humano Estar com essa pessoa Quais são os pensamentos secretos Dessa pessoa aqui por você? 4 de paus Bom, o pensamento e o desejo Segredo dessa pessoa Por você que está com ele Está com ela É de ser cada vez mais feliz, tá? Aqui o pensamento dessa pessoa É que está no caminho certo Que você completa ele Ou completa ela Só que essa pessoa não fala, né? Essa pessoa, para muitos É uma pessoa fria Uma pessoa que não se abre Mas essa pessoa é muito grata Por você estar na vida dele Ou na vida dela Mesmo tendo vários tipos de brilhinha Vários tipos de desacordo, tá? Essa pessoa não está te traindo, não Essa pessoa aqui Pensa muito em você Deseja muito você O pensamento secreto dessa pessoa Também envolve fantasias aí Só que essa pessoa tem medo de te falar E você não souber entender também isso, entendeu? Essa pessoa te ama bastante E o pensamento e o medo O pensamento segredo dessa pessoa É que ele ou ela tem um medo Que vocês se afastam, tá? No fundo, essa pessoa Não quer que essa relação se acabe E isso deixa essa pessoa com medo Por pior que sejam as dificuldades Por piores que sejam os obstáculos aí Não vejo vocês se separando Não vejo essa pessoa trazendo mais segurança Mais estabilidade Só que essa pessoa Realmente tem sim desejos sexuais aí Que envolvem terceiras pessoas Entendeu? E essa pessoa não tem como te dizer isso É uma fantasia que essa pessoa tem Mas nem todo mundo entende o que é fantasia, né? Envolve terceiras pessoas Não quer dizer que envolva só a mulher Pode envolver também outro homem Não importa Mas tem sim fantasias aí Que essa pessoa gostaria de te dizer Mas não tem coragem, tá? Bom, outra coisa que essa pessoa gostaria de te dizer Que está nos pensamentos dela É que ele ou ela tem algum tipo de trauma Algum tipo de mágoa nessa relação de vocês Só que essa pessoa não tem coragem de dizer Ou essa pessoa te traiu Ou você traiu essa pessoa Isso gera uma certa dúvida E isso traz um certo trauma pra essa pessoa Ou, uma terceira situação Como eu estou falando Essa pessoa gostaria de fazer uma fantasia A três, a quatro, não importa Entendeu? E não sabe como você iria aceitar isso Esses são os pensamentos secretos E os desejos da pessoa Que você trouxe para a mesa de jogo Eita! Se não terminou com a sua história Você que é casado Você que mora com a pessoa Ou não mora mais Mas já foi casado ou casada Assista a opção do cristal verde Que também serve pra você Coloque o seu nome na corrente de oração Coloque a sua situação Hoje a corrente de oração é pra nossa poderosa mãe Oxum Deixe o seu nome nos comentários Deixe o nome da pessoa que você gosta Coloque aí seus sete pedidos para a mãe Oxum Que a mãe Oxum vai realizar pra você Eu tenho certeza Que o universo traga pra você tudo que é seu Por merecimento, tá bom pessoal? Lembrando, é uma tiragem para várias energias Adapte a sua situação Não tome nenhuma decisão Numa tiragem coletiva, tá gente? Faça uma consulta particular Para que você obtenha A tiragem só pra sua energia Muita gente não entende isso Assiste dez canais de tarô E quer tomar decisões por causa de Dez canais de tarô São várias energias, pessoal Não quer dizer que a tiragem seja pra você É isso que eu quero dizer Por isso que eu falo É chato, mas eu falo Participe da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Resposta é dada no mesmo dia De nove horas às dezoito horas Segunda sábado E tem consulta completa também Cambada de Exu Fazemos e desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá gostando do canal? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Segue a gente nas redes sociais O tarô revela pra você agora Os pensamentos secretos dele ou dela Os desejos secretos dele ou dela Cristal verde é pra quem já foi casado Ou está casado Morando junto ainda, tá gente? O tarô responde agora pra você Vamos descobrir aqui agora Tudinho Tudinho, tudinho, tudinho Vamos que vamos Mentalizar a pessoa aí Um, dois, três Já que mentalizou Então bora Vamos que vamos Vamos lá pessoal Os pensamentos secretos dele ou dela Os desejos secretos dele ou dela Muita gente tem desejo secreto, né gente? Só não tem coragem de falar, né? Traz pra cá sua energia Vou falar primeiro Pra quem está afastado Pensamento, desejo e segredo dessa pessoa Por você O tarô responde, ó Hoje, hoje o pensamento dessa pessoa Pra vocês que estão afastados É te ofertar o amor Se comunicar com você Demonstrando que tem sentimentos, tá? E trazendo E fazendo pra você Uma super E gostosa Maravilhosa declaração Essa pessoa deseja fazer isso, tá? Ah Igor Se deseja Por que não faz? Porque estamos falando de Pensamento secreto E desejo secreto Não da ação dessa pessoa Mas só essa pessoa Pensar em fazer isso Já é uma vitória pra você, né? Essa pessoa vem atrás de você Por quê? Porque essa pessoa Ficou sabendo que você Estava dando chance pra alguém Ou que você ficou com alguém Só em pensar na possibilidade De perder você De vez Fez com que esse ser humano Aí, tá? Se mexesse Ou você mexesse Com os pensamentos Dele ou dela Essa pessoa vai escolher Uma direção Pra poder seguir Por quê? Porque Longe de você Essa pessoa Fica carente Fica triste Fica isolada Não está bem Essa pessoa Não superou O final do relacionamento De vocês Mas Igor Já faz tanto tempo Gente Tem gente que mora Com uma pessoa Há 10, 15 anos Não é feliz Estamos falando Dos sentimentos Do coração Do ser humano Dos pensamentos E do desejo E o desejo Dessa pessoa É ter você É voltar pra relação Que ele ou ela Que ele ou ela tinha Tá sendo falado aqui Por quê? Na cama Só você completa Essa pessoa Tá? Essa pessoa Te deseja muito E vejo Que nos próximos dias Aí A maioria A maioria A maioria de vocês Vão receber um tipo De mensagem Dessa pessoa Se a pessoa Acredita Que se der Sinal de vida Você vai Se retribuir Porque Acredita muito Na capacidade De você viver Esse relacionamento O desejo Segreto Dessa pessoa É fazer amor Com você Te conquistar Pelo sexo Também Tá? E essa pessoa Deseja botar Isso em prática Se a pessoa Acredita Que se voltar Aos poucos Sendo honesto Ou honesta Vocês vão ter Algum tipo De relacionamento Se a pessoa Acredita Que essa situação Ainda pode Destravar Esses são Os pensamentos Secretos E o desejo Secreto Desse ser humano Pra quem Está afastado Pra quem Está juntos Eu vejo Essa pessoa Aí Pensando Sim Em uma forma De te agradar Pensando sim Em te surpreender Tá? Com algum Tipo de situação Que vai te dar Uma estabilidade Muito Muito feliz Mesmo Em vez de você Recebendo uma notícia Importante Dessa pessoa Que você Mora com ele Ou com ela Vocês estão juntos Aí Ou estão Em um relacionamento Sério Entendeu? Essa pessoa Aí Vai te trazer Algum tipo De presente Que você vai gostar Muito Por quê? Porque essa pessoa Ela quer Ser diferente Pra você Ela quer Ela ou ele Quer tirar o sacrifício Da relação De vocês Então nos próximos dias Essa pessoa Vai tentar sim Trazer uma estabilidade Ou Te compensar Por algum tipo De sofrimento Ou tristeza Que essa pessoa Cometeu com você Pra quem Está juntos Essa pessoa Vai sim Querer um relacionamento Com você Mais sério Eu vejo aí O matrimônio Melhorando bastante E vocês Realizando Muito Mas muito Desejos Juntos Principalmente Sexuais Essa pessoa Está tomando Coragem Para tomar Uma iniciativa E demonstrar Algum tipo De desejo Sexual Diferente Que vai mexer Com você E vai te Deixar Muito feliz Isso vai ser Bom Para a relação Que vai trazer Novo fôlego Vai trazer Uma nova Oportunidade Na relação E as coisas Vão destravar Entre vocês É como se vocês Realmente Sentasse E conversasse E falasse A verdade Um para o outro E as coisas Vão destravar Totalmente Eu vejo aí Realmente Uma grande melhora No relacionamento De vocês Do cristal verde O tarô Responde Para você Que a relação De vocês Vai ficar Mais aberta Vai ficar Mais verdadeira Vocês vão Falar mais Vão conversar Mais Sobre determinados Assuntos Da relação De vocês E isso Realmente Vai ficar Bem melhor Vai trazer Uma estabilidade Que talvez Vocês nunca Tiveram Entendeu E agora Vocês vão ter O tarô Revela Para você Que Seu relacionamento Vai ficar Melhor Do que está Tá Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe Da promoção Aí Das 5 perguntinhas O whatsapp Está na tela Do vídeo Ou Ou faça A consulta Completa Tá pessoal Valor promocional Esse mês E também Fazemos E fazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Essa foi a opção Do cristal verde Coloque o seu nome Aí Na corrente de oração Para amanhã O chum Coloque os seus pedidos Coloque tudo aquilo Que você quer Tá bom Coloque sete pedidos Para amanhã O show Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Muita gente Assiste Mas nem todo mundo Se inscreve É uma via De mão dupla Né pessoal A medida que Você Curte Compartilha Se inscreve Você está ajudando O crescimento Do canal E com isso Você também É ajudado Ou ajudada Tá bom Lembrando Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Espirituais Vários Audios Comprovando O sucesso Dos nossos Trabalhos Pessoal Opção 3 É o cristal Vermelho Vamos descobrir Os pensamentos Secretos Dele ou dela E os desejos Secretos Dele ou dela Traz pra cá Sua energia Mentaliza Essa pessoa A opção 3 É pra quem Não tem relacionamento Sério Com essa pessoa Alguém que você Está conhecendo Alguém que você Já conhece É pra você Que está solteira Ou solteiro Cambada de Xô Cristal Vermelho O tarô Responde Agora pra você Os pensamentos Secretos Dele ou dela Os desejos Secretos Dele ou dela Vamos descobrir Agora Juntinhos Traz pra cá Sua energia Traz a energia Da pessoa Compartilha Compartilha Esse vídeo Senão vai ficar Solteira Até o resto Do ano Vamos lá Pessoal Pra você Que está solteiro Pra você Que está solteira Qual o pensamento Secreto Quais os pensamentos Secretos Quais os desejos Secretos Dessa pessoinha Do cristal Vermelho Bom pessoal Lembrando Que é pra quem Está solteiro Ou solteira Está conhecendo Alguém Ou já conhece Alguém Iniciamos Com a carta Rei de Copas O que que Rei de Copas Fala Bom Os pensamentos Secretos Dessa pessoa Por você Hoje É um pensamento Que essa pessoa Te acha Ser humano Com coração Bom Uma pessoa Diferenciada Ou diferente Essa pessoa Acredita Que vocês Podem sim Podem sim Ter algum tipo De relacionamento Mais profundo Por quê? Essa pessoa Está repleta De paixão O pensamento Desejo Dessa pessoa Em relação A você É ter um relacionamento É te fazer feliz Por quê? Essa pessoa Está gostando De te conhecer Ou gosta Já de te conhecer Já há um tempo Mas é que Essa pessoa Está repleta De paixão Tudo bem Que não pode Ter te falado Ainda Ou não falou Mas é porque Essa pessoa Tem certas Dificuldades Para isso Mas os pensamentos E o sentimento Secreto Dessa pessoa É se movimentar Para evoluir Essa situação De vocês Trazendo sim Uma conquista Esse ser humano Aqui Tem a pretensão De te conquistar Para que vocês Possam sim Ter um relacionamento Independente Da história De vocês Essa pessoa Não perdeu A esperança E deseja E deseja Ter um relacionamento Com você O período Que vocês Estão tendo É um período Para vocês Se conhecendo melhor Independente Da sua história Da sua situação Essa pessoa Quer te conhecer Melhor Porque vem Porque vem Potencial Para ter um relacionamento Essa pessoa Demora um pouquinho Para abrir o coração Mas vai se abrir Porque acredita sim Que você vai fazer o mesmo Porque essa pessoa Hoje Não consegue ficar Sem falar com você Essa pessoa Tem um desejo Muito forte De ficar Falando com você De ficar Se aproximando De você Ou você Está saindo De um relacionamento Agora Ou essa pessoa Saiu de um relacionamento Agora Que trouxe Alguns tipos De trauma Trouxe Alguns tipos De ferida Por isso Que essa pessoa É mais cauteloso Ou cautelosa Mas essa pessoa Hoje Entende Que tem que Reconstruir A vida dele Ou a vida dela E vai sim Querer reconstruir E você faz parte É um ser humano Que para quem Discutiu com essa pessoa Teve algum tipo De briga É momentânea Essa pessoa Volta a te falar Volta a falar com você Por quê? Mudanças ocorrerão Que vão Reaproximar vocês Mesmo para quem Teve um desacordo Teve algum tipo De problema Essa pessoa Hoje O pensamento secreto O desejo secreto É Reestruturar Isso aí Para poder Voltar a ter você Porque essa pessoa Acredita que Vocês podem sim Ser um casalzão Vou falar que nem Um amigo meu baiano Casalzão da porra Sabe? Vocês tem tudo Para ficar bem Para ficar legal Para ficar gostosinho E essa pessoa Vai sim Projetar isso aí Para que vocês Possam ficar junto Essa pessoa Vai concretizar isso Vem algum tipo De mensagem Movida pelo desejo Dessa pessoa Essa pessoa Vai te fazer Algum convite Nos próximos dias É o desejo secreto É o pensamento Secreto Dessa pessoa Te convidar Para ter Uma nova oportunidade Para daí Começar de novo De uma forma Melhor do que foi Ou deixar as coisas Melhores Para você Bem melhor Eu vejo aí Que vem estabilidade Vem aí Para quem discutiu Para quem brigou Algum tipo de reconciliação Com essa pessoa Não é reconciliação De relacionamento não Porque isso aqui É para solteiro Reconciliação de amizade Ou até mesmo Um pedido de desculpa Por alguma situação Que não te agradou muito Para quem não ouve Nada disso Não importa Essa pessoa Vem aí te oferecendo Uma estabilidade Vem demonstrando Para você E por você Que fez uma escolha Ou vai fazer uma escolha Que envolve você Aonde vocês ficarão juntos Essa pessoa volta Com mais clareza Volta mais determinada Ou determinado A ter você E você Gostou? É Se gostou Coloque o seu nome Para a corrente de oração Da mãe Oxum Coloque o nome Dessa pessoa As iniciais Peça o que você quiser A mãe Oxum A mãe Oxum Traz para você Lembrando pessoal Que é uma tiragem Generalizada Pode combinar Ou não Com a sua situação Por isso É importante Você fazer Uma consulta particular Ou até mesmo Participar Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas À dezoito horas De segunda Sábado Tá bom? Quero agradecer A Camila Eu estive lá Em Salvador Camila fez um convite Fiquei quinze dias Na casa da Camila Conheci Salvador Que eu não conhecia Foi maravilhoso Gratidão Camila Um beijo De coração Vamos agora Para a opção Número quatro O cristal Da cor roxa Tá pessoal Lembrando 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 Que é uma tiragem Para várias energias Tá bom? Para você que está solteiro Ou solteira Vamos descobrir agora O pensamento Secreto De desejo secreto Desse ser humano Aí Tá bom? Lembrando Que é uma tiragem Generalizada Tarô responde Para você Agora Os pensamentos Secretos De desejo Secreto Dessa pessoa Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho A medida que você Se inscreve no canal O canal cresce E quem ganha São vocês Tá bom? Quem quer live no canal? Coloque nos comentários aí Estou pensando em começar A fazer live Pessoal Quero mandar o pessoal De Portugal França Espanha Venezuela Estados Unidos Japão É Muita gente do Japão Também aqui Gratidão a vocês São Paulo Goiás Bahia Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Fortaleza Ceará Pernambuco Amazonas Todo mundo ligado aqui Goiás também Fala pra mim Da onde você está vendo Esse vídeo Me diz aí A sua história Fale pra mim Escreva o que você quiser Dê aí Realmente opiniões do tema Que você quer Que sirva pra todo mundo Logicamente Vamos aqui na opção 4 Os pensamentos Os desejos secretos Deira dela por você O tarot responde 10 de ouro Simplesmente Os pensamentos secretos Dessa pessoa Por você O desejo secreto É ter chance Que você seja O novo amor Dessa pessoa Ou chance Que essa pessoa Seja seu novo amor Essa pessoa Só quer Só quer você Mais nada Entendeu Uma coisa bem simples Essa pessoa só quer Ter um relacionamento Sério com você E a carta Rainha de Ouros Fala o seguinte Pra gente Fala que essa pessoa Quer ter um relacionamento Confirmando Com segurança E estabilidade afetiva Uma pessoa Que vem Com o propósito De fazer tudo diferente Na sua vida Ofertar pra você O amor Pagem de copas Fala que esse ser humano Aqui Vai se declarar pra você Vai renovar a sua vida amorosa A pessoa pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Mas com uma postura Realmente De uma pessoa madura Esse ser humano Vem ofertando amor Para você Eu vejo aqui Na carta Oito de Ouros Que essa pessoa Que hoje Quer recomeçar A vida dele Da vida dela Na área amorosa E acredita Que você É a pessoa Que ele ou ela Vai colher frutos Para que isso Possa ser concretizado Esse ser humano Vem em você A oportunidade Para alcançar Um objetivo Tão sonhado Que é ter Um relacionamento Na carta A roda da fortuna Entendeu Na carta A roda da fortuna Fala de mudanças Positivas Para que você Se envolva Nesse relacionamento O destino Realmente Está trazendo Essa pessoa Para a sua vida Por que? Vocês tem sim Um relacionamento Carmático Vocês tem algum tipo De ligação De outras vidas E isso favorece muito Por isso Que vocês se conhecem Por isso Que vocês se sentem bem Quando apenas Se olham Só em se olhar Já traz para vocês Aquele amor Aquela energia fantástica A carta Dois de copas Fala que vai virar Sim um compromisso O noivado O namoro Adapte a sua situação E essa pessoa Vai querer Reconquistar você Para quem Estava iniciando Alguma coisa Que essa pessoa Mas houve aí Um afastamento Essa pessoa Vai retornar E vai voltar Os encontros Vem aí Demonstração De afeto E de carinho A carta A carta De ouros Quer dizer E vai demonstrar Deixe o seu like Ative o sininho Gente Gratidão 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 Gratidão